A CIDADE NO BRASIL Sabes bem que sou casada Que fui sempre dedicada E que não posso ser boa Só porque és rico e elegante Queres que eu seja tua amante Por capricho ou presenção Eu tenho um marido pobre Que possui um mau manobre Que é toda a minha paixão Se de mim nada consegues Não sei por que me persegues Constantemente na rua Sabes bem que sou casada Que fui sempre dedicada E que não posso ser tua Rasguei as cartas sem medo E nunca quis receber Joias, flores que trouxeste Não me vende nem me dão Pois já dei tudo o que sou Com o amor que não conheces Rasguei as cartas sem medo Rasguei as cartas sem medo Joias, flores que trouxestes Não me vende nem me dão Pois já dei tudo o que sou Com o amor que não conheces Eu recomendo